Se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas, como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim, o problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade. O que acontece é que as pessoas não o procuram.